Tem um anjo que já recebeu a ordem do céu, para poder te entregar uma bandeja repleta de vitória. Sabe aquela oração sua antiga? Sabe aquele clamor que você fez com tanta fé, crendo que Deus ia cumprir, que Deus ia fazer, que Deus ia te ouvir? Pois é. Sabe aquela oração de todo teu coração? Exatamente. Gente, lembra daqueles dias, lembra daquelas noites que você passou em clara, aqueles dias de aflição? Pois é. Deus está te dizendo que tem uma honra tão grande chegando para a tua vida, e só vai chegar essa grande honra. Sabe por que Deus está caprichando tanto assim? Porque você perseverou. O Senhor está dizendo, para os que perseveram, para os que não desistem, eu tenho uma honra gigantesca descendo do céu, e você está no meu caderno. Me lembro hoje de ti. A Bíblia diz que o Senhor lembra de Sara. Deus está dizendo, eu lembro de ti. A Bíblia diz que o Senhor lembra de Rebeca. E Deus está dizendo, eu lembro de ti. A Bíblia diz que o Senhor lembra de Ana. E Deus está dizendo, eu lembro de ti. E desço hoje para entregar a chave da tua vitória. Oração antiga é resposta de Deus. Deus abençoe.